O uso de modelos matemáticos pode nos ajudar a escolher qual a melhor estratégia para combater doenças infecciosas. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Modelos matemáticos vêm sendo usados pela humanidade para uma diversidade de fins. O modelo matemático nada mais é do que o uso de informações passadas para se procurar padrões que nos permitam prever o que vai acontecer no futuro. Um exemplo que pode ser simples de entender são os modelos de previsão de tempo. Se as características ambientais estiverem de uma determinada forma, por exemplo, temperatura, umidade, nós somos capazes de comparar isso com informações passadas e a partir daí dar uma previsão se vai chover ou não ou de uma determinada temperatura ou não. É sempre importante a gente lembrar que os modelos matemáticos, eles devem dar respostas para a gente na forma de probabilidade. Por isso que o modelo matemático de previsão de tempo, ele não é 100% preciso. Isso quer dizer o quê? Que se a gente tiver dados passados o suficiente, a gente vai descobrir que em 96% dos casos em que as condições ambientais se apresentavam daquela maneira, chovia. Por isso que a gente vê no jornal ou na TV a previsão do tempo, ele está dando uma probabilidade de chuva e não a certeza de que vai chover. É claro que quanto mais fechado for o meu conjunto de dados e quanto mais próximo daquele evento eu tiver, maior é a probabilidade que eu tenho de prever se aquilo vai acontecer ou não. Outros modelos matemáticos que nos ajudam a entender como o mundo funciona são os modelos matemáticos de economia. Previsões de demanda, por exemplo, são extremamente precisas baseadas novamente em dados que a gente tem do passado. Mas o que modelos matemáticos tem a ver com doença infecciosa? Se nós conseguimos criar modelos baseados em eventos de doenças infecciosas do passado, em entender quais são os parâmetros que são importantes para fazer esse tipo de previsão, a gente pode criar modelos que vão conseguir prever o que vai acontecer com infecções atuais com o passar do tempo. Vocês já devem ter visto na internet esse modelo que é o que está aqui na tela, que é o que mostra por que é importante a gente se movimentar pouco no caso de uma doença infecciosa, como a gente está passando agora. Esse modelo pegou uma cidade bem pequenininha, criou parâmetros para essas pessoas que são essas bolinhas que tem no modelo, e a partir desses parâmetros de movimentação e de capacidade de infecção, ele cria um gráfico dizendo o que vai acontecer com essa população, se ela se movimentar desse jeito ou se ela ficar parada. O que eu vou mostrar para vocês é um trabalho feito por pesquisadores ingleses, em que eles pegaram vários animais sociais, analisaram o número de contatos sociais que esses animais vão ter, e a partir desse número de contatos sociais, eles tentaram prever o que vai acontecer com as nossas interações, se a gente não mudar o jeito com que a gente está interagindo agora. O que eles apresentam nesse trabalho é quantas interações com animais diferentes dentro do grupo, o indivíduo pode ter a partir de determinados tipos de comportamento. O primeiro exemplo que eles trazem no trabalho é um trabalho com papagaios. Papagaios são animais extremamente territorialistas, e eles são muito agressivos uns com os outros. Esse comportamento agressivo faz com que interações repetidas, ou seja, o indivíduo interagir com o outro mesmo indivíduo do grupo, sejam pouco prováveis. Afinal de contas, você não vai querer interagir com quem brigou com você. Partindo desse conceito de que eu não quero interagir com o outro que brigou comigo, mas eu vou interagir com qualquer um que tente entrar no meu território, O número de interações diferentes em papagaios, ele cresce rapidamente a partir do momento em que o grupo é formado. O segundo exemplo que ele traz são de morcegos vampiros. O trabalho diz que esses animais, eles são parceiros muito legais. Eles tendem a trocar favores, ou seja, um morcego que tenha se alimentado, ele compartilha esse alimento com outro morcego, e quando acontecer o inverso, esse animal que recebeu o alimento na primeira interação, tende a devolver o favor para aquele primeiro indivíduo. Como essas interações são confiáveis, esses animais acabam formando laços bastante estreitos, fazendo com que a curva de número de interações cresça muito devagar. Para macacos, isso depende do tipo de bicho que a gente está falando. Animais que têm um comportamento agonístico muito forte, tendem a formar laços muito tênues uns com os outros, e tendem a interagir com um número muito grande de indivíduos, como acontece com os papagaios. No entanto, quando um bicho está cuidando do outro, como por exemplo tirando carrapatos, eles tendem a formar laços muito fortes e ficar presos dentro desses laços, interagindo com poucos animais. O que esses pesquisadores fizeram foi pegar várias espécies diferentes, fazer uma análise dessas interações e criar um novo parâmetro. Esse parâmetro foi chamado de fluidez social. Quanto maior o número de interações com indivíduos diferentes que esses bichos fizessem, maior seria a fluidez social daquela espécie. Nesse sentido, os papagaios sociais teriam uma fluidez social muito alta, e os morcegos hematófagos teriam uma fluidez social muito baixa. Partindo desse novo parâmetro, eles rodaram modelos de disseminação de doenças dependendo da fluidez social. Eles descobriram que quanto maior a fluidez social, maior a chance de uma doença se espalhar em uma população. Partindo desse trabalho, eles chegam a uma conclusão que vários outros trabalhos têm mostrado, que em tempos de crise, a gente deveria diminuir a nossa fluidez social. Nós deveríamos nos comportar menos como um papagaio e mais como um morcego hematófago. Uma coisa que é muito importante que ele fala no trabalho é que nós, seres humanos, somos animais sociais que precisam de interações sociais. Mas que o que a gente deveria fazer nesse momento de crise era focar nas interações sociais que são próximas da gente. Eles apontam no trabalho que esse não é o momento de você conhecer novas pessoas ou encontrar amigos antigos. Segundo o trabalho, a gente deveria passar mais tempo catando piolho, principalmente de quem mora com a gente ou de quem é próximo a gente, ao invés de sair por aí batendo perna e conhecendo gente nova. A última parte do modelo que eles apresentam é que eles testam se essa doença se espalharia melhor numa cidade grande ou numa cidade pequena. Eles chegam a uma conclusão que é contraintuitiva. Eles conseguiram mostrar nesse trabalho de modelagem que tudo depende da fluidez social. Se em Londres a quarentena for respeitada, a chance da doença se espalhar é menor do que numa cidade rural em que a quarentena não é respeitada. Então, de acordo com esse modelo, o comportamento social da população é algo muito importante na disseminação de doenças. É isso! Se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Mas o que é mais importante nesse momento de crise? Pega esse link que tá aqui em cima e manda pras pessoas que você conhece. Até a próxima! Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.